Bom dia galerinha do YouTube, vocês estão bonzinhos? Vamos aqui medir o consumo da moto agora, a moto acabou de entrar na reserva Vamos colocar uma gasolina ali, só tô perdido procurando posto que eu não lembro onde é Acho que é esse, acho que é esse aqui É esse mesmo Eu tô abastecido com o V-Power Bom dia amigo, tem pódio? Tem? Aqui embaixo Vamos encher o tanque de pódio A gente rodou 247 Completar Bem difícil achar pode, não é todo posto que tem Não, aqui no Pinheirinho e Pinheirinho é só aqui que tem Só aqui né O posto mais próximo tem só em São João Ah, se no Guaçu é só um também No Guaçu tem também? Tem só um É, pode ser muito caro né É A procura é baixa né, não tem muita procura Ó, que vem aqui que tem uns carrão dos caras aí que tem um leite tanque de 400 conto Mas não é de todo mundo não viu É poucos Então aos poucos que venham coloca bastante Coloca bastante Essa molecada aí nessas motis 150, direta Ah é? Ó Tava vazio, isso aqui não tava né Tava quase vazio Tava totalmente vazio Encheu já Encheu? Ah, tinha um 4 litros Olha aí pra você ver, tá bom até aí né Tá bom, tá bom É cartão Ô, Cival, trava aqui Por favor Obrigado Obrigadão Valeu Qual dos dois já? É dentro Obrigado Obrigado amigo Zé, a atuação é o mesmo preço da FQP ou não? Acho que é o mesmo preço É o mesmo preço? Só ver quanto que deu aí 12.49 Então vai dar 247.2 km Dividido por 12.497 litros 19 km por litro Quase 20 Muito bem Nenhworko Um Quase 20km por litro, galera Antes eu tava com a Shell V-Power Como é que foi a tocada? 95% foi de estrada Tocadinha leve, na manha, 100, 110 Nunca tinha feito esse consumo Quase 20km por litro no Hornetão Andando de boa, bem de boa Agora acabamos de encher o tanque de pódio Pra ver se dá diferença em alguma coisa Vamos medir o consumo Vamos ver o desempenho, se dá diferença Consumo eu acho que não vai ser muito bom Porque eu vou querer dar uma esticadinha com essa gasolina Pra ver se muda alguma coisa Partiu embora pra casa 5h45 a pódio Facada, hein Pelo amor de Deus Vocês vão atravessar, atravessa já Vai, gente Vai, gente Vem, gente Vem, gente Vem, gente Não sei o caminho galera Tá perdidão Não sou daqui Estamos em Espírito Santo do Pinhal Vem trazer um documento aqui Ah é, aqui mesmo Eu não sou daqui Seta é artigo de luxo Vem trazer um documento aqui Na entrada da cidade tinha um comando de polícia Vamos ver se ainda tá lá Se tiver provavelmente Seremos parados Mas tudo bem E aí galera Será que A gasolina pódio vai dar alguma diferença Desempenho, consumo Alguma coisa Na Hornet Tinha visto O China Lá do canal moto Né Acho que é moto.com.br Ele tava explicando Que a gasolina pódio Vai dar alguma diferença Em motores com taxa de compressão De 12 pra cima E eu consultei Da Hornet Parece que é 12 Alguma coisinha Então vamos Ver o que acontece O que acontece O que acontece Se inscreva no canal. Vamos aqui na manha, que a polícia está valendo. Não queremos ter problemas. Não tem polícia. Não tem polícia. Obrigado.